Olá, bem-vindo ao canal, acaba de chegar notícia bastante triste, isso porque infelizmente faleceu o marido de uma famosa. Mas antes peço um favor para vocês que se inscrevam no canal, ative o sino de notificação e deixe seu like, vamos para a notícia. E esta notícia é muito triste porque infelizmente a atriz e musa de carnaval Quitéria Chagas anunciou a morte do marido, Francesco Locati, por meio de uma publicação em seu perfil de Instagram. Ele faleceu aos 57 anos, vítima de câncer neurointestinal. Quitéria diz estar de luto e lamenta a morte do companheiro. Ele, lutou, queria viver. Lutei com ele diariamente no hospital e ele me pedia desculpas porque não fazia controles médicos, só descobriu o câncer terminal, quanto não tinha mais saída. Conta. A artista explica que o câncer era raro e se alastrou rapidamente pelo corpo do marido. Para lidar com a situação, ela conta que está fazendo acompanhamento psicológico junto com sua filha, Helena, de seis anos. A gratidão que tenho por ele é imensurável. Até nesta dor aprendi, aprendo. Tudo está sendo importante. É uma vivência que transforma, acredita Quitéria. Quitéria conheceu Francesco em 2008 na agremiação Império Serrano. Nesta sexta, a escola de samba celebra 76 dias de fundação, mas a musa pede desculpas e afirma que está sem energias para comemorar. Triste e negente ela perdeu seu amado para esta doença terrível. Que ele descanse em paz e Deus conforte o coração de todos os entes queridos. Deixe o like e que Deus abençoe a todos. Te vejo no próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo.